Está ali uma mina. Está ali uma mina à frente. Em que sítio? Não arrebentavas cara? Vamos fazer barulho? Ele agora vem. Vamos ver o que é que se está a passar. Não, acho que devemos continuar. Estou ouvindo barulho aqui na A. Está aqui o na A. Estou matando. Vais fazer ninja? Espera, espera. Eu vou fazer ninja avisa que é para não chegar ali ao pé. Vamos morrer, bud. Então vá, vou... Ah, dá-lhe lá. Se morres a gente vai até contigo. Está aqui dentro, está aqui dentro. Ah, filha da canha. Gandalfs, meu. Gandalfs. Gandalfs, meu. Eu vi-te aí na lama. Estou de porco. Estou indo ao 얘기를 até hoje. Mas eu vei lá em si. Ê. Quem não é da? items delos tem demais. E pois sos típico дорudo. Estou tendo a atras é escolha em algum lugar. E é e isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.